30 segundos, meu povo. Nossa, ô, meu coração tá disparado. Parece que eu tô presenciando um trem assim muito louco, um trem extraordinário, meu divino, Pai Eterno. Você não constrói a minha frente aqui não, mulher. Nossa, 10 segundos. Meu Deus. O coração tá a mil, mano. 10 segundos. Meu Deus do céu. Vamos até o bigode. Vai começar. Vai encerrar o capítulo 2. Tem um cubo aqui, pra quem não viu, né? Assim que a gente entra o cubo azul, tava aqui, mano. O que que tá acontecendo? Meu jogo, o FPS vai acabar, mano. Nossa, o FPS do meu jogo tá em 10. Meu computador vai explodir, Brasil. Meu computador vai explodir. Mano, o céu. O que que tá acontecendo? Olha pra tudo quanto é lado. Mano, o que que vai acontecer? Ai, meu Deus. A mulher tá vindo aqui. Ah, não. Ela tá ficando gigante. Ai, meu Deus do céu. Meu coração. Achei que ela tava pulando na minha cara. Nossa, tá abrindo o portal igual o Thanos. Nossa, soltando de nave, velho. Nossa, tá abrindo o portal. Tipo, eu te mato lá, mano. Nossa, vai trazer o Chitauri, mano. Manda um monte de nave voando. Mano, eu te pude tirar nas naves. Ah, tem um escudo. Mano. Mano, os abdutos. O que que é isso? Aquilo ali é o planeta deles? O que que tá acontecendo? Mano, eles vão quebrar o escudo do... Mano, tá quebrado. Ai, quebrou. Ai, meu Deus. Tô tomando dano. Encosta no cubo. Fica com o full, moleque. Fica full, peraí. Mano, aquilo ali, esse é o planeta de onde eles vêm? Destruam-nos. Minha prole. Meu senhor. Mano, nem quebra essas naves, né? Mano, que bagulho insano. Ah, tem um monte de monstro aqui, ô, idiota. Eu não tô vendo, velho. Ah, o trem dos cubos tá espalhando pela ilha, eu não tô vendo. Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Ai, meu Deus. Ai, roubaram minhas armas. Hã? Roubou minha arma, mano. Os cubos, o trem tá espalhando pela ilha. Mano, eu tô... Eu tô... Maravilhado. É que esse céu... Ai, vai destruir o cubo azul. Mano, que coisa linda. Não, o... Ih! Ah, mas tadinho do Blue Heaven, velho. Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se a nave de Fuga. Oi! Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se a nave de Fuga. Ah, pera... Ah, Slone. Acorda ele. Acorda ele. É o Jones. Eles tão com o Jones. Você tinha mesmo que pagar de herói, não é, Jones? Você sabe o que acontece com heróis? Eles... Ah, continuam lutando? Não dessa vez. Prossigam. Não, 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 não prossigam. Não é nada pessoal, Jones. Mas eu não nego que eu vou me divertir. Tá apagando a memória dele? O Fundação. Alguém pode ver o que foi isso? O Fundação. É o Fundação. Nossa, que paulado. Impossível. Eu te vi morrer. Eu superei. Ah, é o Downer de Rossa mesmo. É o The Rock mesmo, velho. Você voltou por mim? Você prometeu, Jano. É o rosto do The Rock. Mano, que maravilha, velho. Velho, que coisa incrível. É isso, mano. Feito The Rock, menino. Eita. A arma, né, que tava com o The Rock lá no... Que vazou lá. Vazou não, que ele postou. Pode esquecer. Mano, que coisa maravilhosa. Dá pra se apressar um pouco. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu tô fazendo. Console principal. Desabilite o sistema dinoscópio. Comigo. Mano, que coisa maravilhosa. Dá o seu jeito. Eita. É fácil, né? Bom, conseguiu. Mano, que coisa maravilhosa. Os outros mesmo. O cientista e a Paradigma. Ah, não. É o visitante. Falta a Paradigma. Será que vai aparecer os outros? Cadê eu? Cadê eu? Me salva, me salva, me salva. Mano. Mentira que eu vou jogar com ele. Ah, não. Agora é eu. Mano, o cientista. Cadê a Paradigma? Será que a gente vai ver outros membros? Seu nariz, que é bom. Abre, abre. Abre, meu filho. Abre, meu filho. O que dá pra ver aqui? Nada. Vamos. Bora, 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 meu filho. Sulera. Põe macha. Meu Deus, eu vou morrer. Mano, pula. Bicho é toro, menino. Eu deixo fazer uma pausa pra beber água já, já. Não, não, não. Vamos, só vamos, vamos, vamos. Cuidado. Tem outro caminho. Pessoal. O Jones. Abre, abre, meu filho. Ah, vamos, vamos. Põe macha, meu filho. Cuidado. A bota tá quente. Ai, que me. Opa, segura. Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. A confundação. O Jones. Realmente, ele tava capturado pela OE. Talvez eu tenha deixado cair no ponto zero. Porque ela fica me obrigando a te salvar. Você sobreviveu. E trouxe os Loopers também. A superfície tá perdida, mas aqui é seguro. Você chama isso de seguro? Pode aguentar. Isso aguenta mil vezes a pressão atmosférica. Não sei não, hein. Tá, mas e aquilo ali? Prepare-se pra nadar. Nadar? Mano, nadar? Meu, mano. Ah, é a cena de ter vazado no trailer, né? Pra quem viu. Mano. Ah, agora a gente vai ver a cena que vazou. Mano, eu tô maravilhado. Vai, Narutim. Mano, a ilha. A ilha tá virando. E a Rainha do Cubo tá ali. Tipo assim, será que aquela destruição vai ficar ali? A Rainha do Cubo? Mano. Mano. Mano, que coisa maravilhosa. Dá pra olhar pro outro lado aqui? Velho, que coisa incrível. Caralho, mano. Gente do céu, que coisa incrível. Mano. Não, não sai do lugar, não. Ai, o tsunami. Ai, o tsunami. Ai, um buraco negro de dois dias. Mano. Caramba, velho. Que coisa maravilhosa. Eu tô à deriva. Tá, só tem um sair, mas eu não quero sair. O que vai acontecer? Nada? E se eu colocar sair? Eu tô à deriva ali, mano. Um pedacinho de pau. O narutim tá ali abandonado, velho. No meio do mar. Um pedacinho de pau ali. É só isso que eu vou ficar vendo? E se eu posso sair? Eu vou por sair. Só pra gente ir. Não vai acontecer nada. Senão não tinha um sair. Mano. Tá, só tem um sair e eu sair do Fortnite. O que que eu faço? O que que eu faço? Tá, eu vou por sair e vamos tentar entrar de novo. Pera aí. Galera, então é isso. O jogo não quer voltar aqui. A gente tá à deriva no oceano e vai continuar assim, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Me ajuda pra caramba. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse evento maravilhoso. Assim que o capítulo 3 voltar tem vídeo pra caramba. Enxurrada de vídeo pra vocês. Grande abraço e falou!